De acordo com a Secretaria de Saúde de Bom Despacho, o paciente é um homem de 42 anos. Ele procurou atendimento médico na semana passada. Ele apresentava febre, dor de cabeça e já apresentava feridas, inclusive nos órgãos genitais. E foi quando a médica suspeitou da possibilidade da monkeypox. Ainda segundo a Secretaria, amostras de secreção das feridas do paciente foram encaminhadas para a Fundação Ezequiel Dias em Belo Horizonte. E o resultado confirmou o caso de varíola dos macacos. O homem infectado está em isolamento domiciliar, com sintomas leves. O paciente relatou uma viagem, mas para Belo Horizonte. Ele não viajou para o exterior e possivelmente contraiu a doença nessa viagem. A Vigilância Epidemiológica de Bom Despacho monitora a situação do paciente e de familiares que tiveram contato com ele. Este é o primeiro caso confirmado de varíola dos macacos aqui no centro-oeste do estado. Desde que a doença chegou ao Brasil, já houve suspeitas de contaminação em outras cidades da região, como Pará de Minas, Nova Serrana e Papagaios. Até o momento, Minas Gerais tem mais de 60 pacientes infectados, além de uma morte. Em Bom Despacho, a confirmação da doença deixou muita gente apreensiva. Eu não tiro a máscara, por exemplo, eu sempre estou. E com esse caso que teve aqui, eu achei que é mais motivo das pessoas continuarem a usar a máscara. Todas as pessoas, todos os moradores ficam apreensivos, com medo de contrair o vírus da doença. Eu fico sim, eu tenho medo. Em Bom Despacho, a gente nunca imaginava que ia acontecer isso, né? Então é muito cuidado mesmo e precaução. A prefeitura diz que a situação está sob controle, mas explica que é importante que as pessoas fiquem atentas aos sintomas da doença. Não é um momento ainda para pânico. Hoje o que a gente tem feito é, através das medidas da prefeitura, alertar a população sobre a doença, sobre os principais sintomas. Febre, dor de cabeça, dor muscular, fraqueza, linfonodos, principalmente na região do pescoço, atrás das orelhas e as feridas pelo corpo, né? Febre, dor de cabeça, ar righto! Febre, dor de cabeça, ar resta. Obrigado.